Olá, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui no curso Rico Domingues. Nós estamos aqui para mais uma dica, dessa vez de interpretação de texto, para o concurso que se avizinha, o concurso da PM Soldados. Mas essa dica é para você, concursando, essa dica não é só para o pessoal da PM. Para quem vai fazer concurso público, sabe que a parte de interpretação de texto é uma parte muito importante. Então, é fundamental que você fique atento a essa dica que eu vou dar. Intertextualidade é um assunto prioritário hoje nas bancas. O que é intertextualidade? Vamos pensar intertexto, interpessoal, entre pessoas, certo? Então, eu estou lendo um texto e ao ler aquele texto, naquele texto há a reprodução de outros textos internamente. Então, chamamos de intertextualidade quando, na leitura desse texto, é como referência direta ou implícita ou explícita a outras tipologias, a outros textos. Pode ser até uma referência visual, pode ser uma referência técnica ou até artística, pode ser até uma referência tipo jocoso, não importa. Qualquer que seja essa referência é chamada de intertextualidade. São as várias vozes do texto. Então, uma citação tradicional, uma brincadeira com uma frase em que lembra uma frase de um autor que já foi dito, certo? Tudo isso é intertextualidade. No caso, estabelecemos assim as vozes do texto. Uma das questões mais importantes em interpretação de texto é exatamente o candidato, ao ler o texto, saber quem disse o quê. Existe a voz do autor do texto com suas opiniões, suas argumentações, e existe a voz daquele que lhe chamou para dentro do texto dele, cujas opiniões podem ser as mesmas ou não, tá? Dado ao autor do texto. Portanto, aí pode ser que haja vozes divergentes ou convergentes. Então, é interessante verificar que nos textos argumentativos, de tipologia argumentativa, que são muito cobrados em concurso, essas vozes trabalham numa estratégia de corroboração. Muitas vezes, o que é mais comum é você citar um autor, seja citação direta ou indireta, para corroborar, para confirmar uma opinião que você está dando, uma tese que você está defendendo. Você, digo, o autor do texto. Então, é uma estratégia textual que serve para sustentar a argumentação. Está aqui escrito. Ou mesmo para contestá-la. Às vezes, é colocado ali uma citação de um autor que vai de encontro ao que o autor do texto, propriamente, está dizendo. É proposital, para desmontá-la. Também pode acontecer isso. Então, há essas várias vozes. Então, a utilização da intertextualidade, ou seja, do discurso direto, indireto, das citações, vamos dizer, claro, das citações, serve como um discurso de autoridade, ou argumento de autoridade nesses contextos. Dentro da intertextualidade, há vários tipos de intertextualidade. Então, venham comigo e observem aqui. Nos textos em que há essa intertextualidade, de maneira irônica, jocosa, sarcástica, nós temos a paródia. O que é paráfrase e paródia? Vamos direto ao exemplo aqui embaixo. Há uma citação conhecida, atribuída a Descartes, que é penso, logo existo, certo? Super parafraseada, super replicada a exaustão nesses séculos todos, não é isso? Muito bem. Se você cita diretamente o que o outro autor disse, nós temos a citação direta. Temos aqui uma paráfrase, ou a citação direta. Não, é uma citação direta. Paráfrase é o que vem embaixo. Descartes disse, dois pontos, aspas, penso, logo existo. Então, está aí a presença das aspas, que indicam exatamente a citação direta. É um tipo já de intertextualidade, direta, explícita. Mas você, no seu texto, poderia dizer, Descartes afirma que a condição para existência é o pensar. Está claro? Ou seja, aqui você está contando com as suas palavras, o autor está contando com as suas palavras o que Descartes falou, disse, escreveu, enfim. Só que aqui você está contando com as suas palavras, você está reescrevendo, parafraseando. Então, paráfrase é um recontar com as suas palavras o que o outro disse. Se você o fizer de modo criativo e brincalhão, com humor ou com sarcasmo, você cria a paródia. O brasileiro adia, logo existe. Isso aqui é do Luiz Fernando Veríssimo. Eu peguei de empréstimo. Então, você tem ironia, você tem brincadeira, você tem crítica ácida, sarcástica aqui. Aí nós temos a paródia. É claro que esse tipo de texto é muito comum em contos, em crônica, em artigos de opinião, textos mais leves. Já numa tese, doutorado, mestrado, num artigo científico, você encontra a citação direta e indireta, certo? O máximo que há lá é a paráfrase, no sentido em que você conta com as suas palavras o que o outro disse, perfeito? Não importa o nível de sarcasmo, zero ou muito, nós temos sempre intertextualidade. Combinado, pessoal? Além disso, os concursos também acabam fazendo uma prova temática. Às vezes, você pega uma prova de um concurso, há dois textos, por exemplo, na prova, ou até mais de dois, e todos eles têm o mesmo assunto. Exemplo, o texto um fala sobre o aquecimento global e o outro texto fala, por exemplo, sobre a mudança climática na África, especificamente. E, evidente, os textos dialogam quanto ao tema. E, muitas vezes, a banca pode pedir uma questão perguntando assim, assinale a alternativa que melhor resume o que há no texto um e dois. Ou assinale a alternativa daquilo que há no texto dois, mas não tem no um. Então, você tem que fazer exatamente o bate-bola, a interface, um confronto entre os textos, ver o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Isso é uma intertextualidade provocada pela prova, pela banca, ao colocar, às vezes, uma charge relativa ao tema, um texto e um outro texto, dois textos de uma charge, por exemplo, todos relacionados ao mesmo tema, e aí pedindo para que você relacione o que há em comum aos três textos, digamos assim. Isso é algo que pode aparecer. A FGV é uma banca, por exemplo, que cobraria assim. No caso, nós estamos pensando aqui em IESES e outras bancas para a área da PM, aí é o caso da intertextualidade mais no nível, no grupo de cima. Há apenas um texto e naquele texto o que pode ali aparecer de citação direta, indireta, paráfrases ou paródias, tá bom? Bom, espero que eu tenha dado aqui minha contribuição em mostrar para vocês as várias vozes do texto. Quando lemos um texto, nós temos que estar preparados porque o autor chamará para dentro desse texto outros autores, outras informações, outras referências e você tentar atento a isso e não confundir quem disse o quê, certo? E saber as diferenças, diferentes formas de citação, tá bom? Eu aguardo você, então, nos cursos e nos outros vídeos de dicas para vocês. Abraço e bom estudo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho